Ooooooooh, ó vezes 10, meu deus, peguei a vezes 10, meu deus, meu deus do céu, cara que sorte que eu tive Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui de volta com a segunda parte do vídeo De Warmate Ponto, e eu quase morri velho, como assim? Pode morrer, começar o vídeo a morrer, que graça eu ia ter Eu estou com quase 6 milhões de pontos, jogando aqui na atualização de Halloween, rumo ao primeiro lugar O grande problema é que o primeiro lugar tem 11 milhões de pontos, cara E esse maluco aqui deve estar jogando faz 2 dias, porque 11 milhões de pontos é muito ponto mesmo Mas como a gente é dupla B, como a gente é viciado aqui nesse jogo, faz muitos anos que joga Vamos tentar chegar a 11 milhões de pontos, só não sei se eu vou conseguir, né, porque é bem difícil Jorge, quase morri já, quase morri já, vamos pegando aqui Cuidado para não dar de cara nessas minhocas bestonas Ih, e, 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 meu deus, haha, morreu aqui Estou com vezes 5, velho Esse servidor nos Estados Unidos é muito bom de jogar É muito bom de jogar porque tem muita gente que joga No Brasil o povo não está jogando, vamos jogar brasileiros, cara Tem que jogar Warmate Ponto, jogo demais, é o melhor jogo que tem de minhocas, é o melhor jogo que tem Ganha de slitter, bate 1 milhão de vezes no slitter, não sei porque não é mais famoso que o slitter Ganha do Warmax Ponto, pra mim o melhor jogo de minhoca é o Warmate Ponto, tem gente que fala minhoca, tem gente que fala cobra Eu falo minhoca, né Morreu ali, puta gigantesca, estou com poção vezes 2 Vamos pegando, está vindo um cara aqui, olha Sabe aqui, cara Vamos pra cá E virou, poção vezes 2 e estou com quase 6 milhões e 20 mil pontos Nada, né Tem uma poção vezes 10 Agora, se alguém morrer, eu tenho certeza que eu consigo pegar pelo menos o terceiro lugar Mas como ninguém morreu, minhas poções estão acabando Morreu esse daqui com uma poção vezes 5 Pega outra poção vezes 5 aqui E eu acho que eu estou chegando, não estou ainda Terceiro lugar, beleza Falei que pelo menos eu conseguia chegar em terceiro lugar Consegui Você tem que ficar bem atento no jogo, porque as vezes nasce uma minhoca praticamente na tua frente Então se ela nascesse, você tem que virar rapidão, senão você morre É coisa do jogo aí pra você não chegar a um bilhão de pontos Terceiro lugar, 6 milhões de pontos Aqui na segunda parte da gameplay de Warmate Ponto Meu Deus Sai, 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 vezes 5 Vez 5, vezes 5 Nossa, está travando, velho Está travando muito Que massa esquina o cara ali O chifre eu tenho, essa faca aí eu não tenho ainda Talvez eu tenha conseguido agora, né Que eu estou jogando faz 2 horas Não é fácil conseguir 6 milhões de pontos, galera Você acha que eu estou jogando faz 10 minutos? Não, 40 minutos aqui Olha lá, morreu uma gigantesca 1 poção vezes 5, cara A poção vezes 5 é excelente Vamos pegando Ó, já vem um cara aqui Então a gente já vem de lado aqui, ó Rapidão Pra pegar o resto das massas Só que já tem um cara aqui Sai daqui, velho Sai daqui Cara Depois que você entra na casa dos milhões de pontos É muito demorados É muito demorado É muito demorado para você conseguir massa Olha uma poçãozinha vezes 10 aqui Ha, ha Agora precisaria matar uma gigantesca Ah, não Não Morreu Sai, velho Ah, não peguei nada Será que eu tentei ali? Vai ser bem arriscado, cara Vou morrer Caraca, velho Morri 6 milhões 635 mil pontos É muito difícil passar dessa pontuação Porque Você começa a ficar cansado de jogar No meu caso aqui Fazer quase uma hora que eu tô jogando Você começa a ficar cansado de jogar E quer arriscar mais Você não pode arriscar Por exemplo Se eu arriscasse Se eu não arriscasse agora Eu não morria Eu continuaria E podia até chegar a 11 milhões de pontos Mas vou fazer o seguinte Vamos ver aí Se eu liberei mais algumas Liberei, velho Eu liberei a da faca Que legal Ah, que massa Ha, ha Liberei um monte Liberei quase todas Olha isso Liberei quase todas, velho Eu quero aquela amarela Essa amarela aqui que me matou Bora dar um play Vamos jogar um pouquinho com ela E vamos fazer o seguinte Vamos arriscar um monte Arriscar Vai ser o Joooooo Oh, vezes 10 Meu Deus Peguei a vezes 10 Meu Deus Meu Deus do céu Cara, que sorte que eu tive Ha, 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 ha Que sorte que eu tive Velho, já tô em décimo lugar Com um milhão de pontos Ha, ha, ha Isso se chama sorte É muita sorte Pegar Morrer uma gigantesca Bem na hora que você nasce Achar uma poção Vezes 10 Bem na hora E pegar massa É pura sorte Não foi jogada não Foi sorte Ha, ha, ha Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Minhoca sortuda Sortuda Por quê? Porque eu tive uma grande sorte agora Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca sortuda Fechou Fechou Ih Ih Ha, ha, ha Que jogada, velho Ué, mas o cara morre ali Não lembrou nada demais O que que é isso? Tá bugado o joguinho? Não Fiz nada aqui Morreu outra Ha, 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 ha Eu já tô em oitavo lugar Eu cresci muito rápido, velho Muito rápido mesmo Ó, passou uma vez 10 aqui Ha, ha Tô dando sorte Tô dando sorte Parece que as poções vezes 10 Aparecem mais quando você tá menor Quando você fica lá com um bilhão de pontos Não aparece poção vezes 10 E ó, essa skin aqui Eu achei a mais legal de todas Mais legal que a outra que eu tava usando, hein Linda demais essa skin Olha aqui Outra poção vezes 10 Que que é isso, cara Foi a melhor coisa que eu fiz na vida Ter voltado a jogar Ha, ha, ha Vamos aproveitar essa poção vezes 10 Eu vou chegar logo Mas já tô na colocação que eu tava Ha Tô com 3 mil de pontos na colocação que eu tava E eu vou chegar em primeiro lugar Porque o cara Tô em primeiro lugar Ha, 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 ha Porque o cara não tá mais com 11 mil de pontos Ou ele morreu Ou eu entrei em outro servidor Eu tô em primeiro lugar já Com a minha minhoca sortuda Primeiro lugar Caraca, velho Ha, ha, ha Morreu outra Pega a poção vezes 2 Vira Vai matar? Ele que morreu Ha, ha, ha Que besta Primeiraço lugar, cara Uma skin Do diabinho É... Da faca enfiada na cabeça dele E os olhos vermelhos E a boca de vampirinho, cara Eu deixei tudo planejado aí Vai ficar bem massa pra vocês A gameplay Tô com poção de virada Então eu viro Se eu não tivesse Eu morreria Morreu Uh, uh, uh Meu Deus Caraca, velho Tô com poção vezes 2 Cadê a vez 5? Cadê a vez 5 e a vez 10 Pra me ajudar Cadê elas? Não tem Ha, ha, seria muita sorte Né, galera 3.900.000 pontos Cair pra segunda colocação Tem um cara Agora voltei pro primeiro Ha, ha, tinha caído Agora voltei pro primeiro lugar Se você gosta de Warmate.io Se você gosta do canal aqui Se você quer que eu traga mais vídeos De Warmate.io Ou outros vídeos De Outros Jogos.io Entre outros jogos Deixa aquele like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho E me siga aí também Nas redes sociais Que vai aparecer aqui embaixo Pega o poção vezes 5 Vira E sai pegando Tudo essa massa Vou vir pra cá Porque ali tá arriscado Caramba, velho Tá difícil Ih, tô encurralada Um pedaço aqui, velho Tô muito grande Tá difícil sair daqui, cara Será que eu tento vir por cima aqui? Beleza Aqui tem um pouquinho de massa Mas aqui também não dá Tem muita minhoca gigantesca Tá difícil sair aqui Morreu uma gigantona ali Não, velho Eu ia pegar um monte de massa Olha isso, cara Essas minhocas aqui tão muito grandes Aqui no Warmate As minhocas ficam tão grandes Que fica difícil você se locomover Fica difícil você andar com a tua minhoca, cara Todo lugar tá interditado pelas minhocas Todo lugar O lugar que você tenta ir Tem uma rabeta de uma minhoca Esse cara aqui quase morreu Então quer dizer que ele é ruim Ih, rapaz Tô com a poção da virada Então eu vim pra cá, ó São duas minhocas aqui Não é uma, não Morreu uma gigantesca aqui Meu Deus Caraca, eu vou pegando Tô com a poção vezes 5 Vamos aproveitando Será que eu vou pro primeiro lugar? Ih, quase que eu morri Não, o cara em primeiro lugar Tá gigantesco Mas eu quase que passei ele Vou pegar essa poção vezes 10 aqui Ai, acabou Nossa A poção vezes 10 também Ela aparece Mas ela acaba muito rápido também, né Aqui, ó Aqui tá encurralado Pela essa verdona gigantesca Aqui é arriscado Eu vou tentar passar Aqui tá muito arriscado Vira Não Então galera Vamos fazer o seguinte Muito obrigado por assistirem Consegui chegar a 3.982.000 pontos Fiquei gigantesco Mas morri numa tonguice aqui Porque eu tentei me jogar pra lá E fazer a curva Porque ali no meio eu não conseguia passar Arrisquei Morri Já faz tempo que eu tô jogando Então é isso aí E siga nas redes sociais Comenta a nossa palavra secreta Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau